A nossa vida, nós como cristãos, passamos por momentos de tribulações. Muitas das vezes, tem certos dias que a gente passa por certas tribulações que desestabiliza a gente. Hoje eu estava na minha casa, na parte da tarde, ou uma situação com a família da minha esposa, eu cheguei lá e você encontrar uma pessoa no meio da tribulação desestabilizada, é uma situação que você fica assim, meu Deus, me dá a direção. E o mais gostoso é que Deus, com a sua infinita de misericórdia, Ele nos dá um mandamento, Ele nos dá a Bíblia, nos dá o direcionamento. Eu gostaria que neste momento você olhasse para a pessoa que está do seu lado, olhasse para o seu irmão, nós somos um corpo, necessitamos um do outro. A gente necessita, como um organismo, ele não sobrevive. A gente chega num médico, ele fala assim, vou tirar a vesícula que ela não tem, ela não surge efeito. Eu conheço várias pessoas que tiraram a vesícula e sentem até hoje. Ela fala assim, ah, não, pode tirar o álcool, não faz nenhuma diferença. Faz sim, irmãos. Todos nós somos importantes. Eu gostaria, irmãos, a vista de vocês, lá no livro de Eclesiastes, no capítulo 4, no versículo 9, Deus nos dá uma definição bem importante sobre isso. Quantas vezes nas tribulações da vida nós nos sentimos sozinhos, irmãos. E muitas das vezes uma palavra, uma oração, ela faz totalmente a diferença na vida da pessoa. Ela muda aquela trajetória. Muitas das vezes a gente não sabe qual direcionamento tomar. E às vezes uma palavra, ela faz toda a diferença. Lá em Eclesiastes 4, versículo 9, fala assim, melhor é ser em dois do que um. Por que tem melhor parte do seu trabalho? Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas há ele que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se atentarão. Mas um só, como se atentará? E se alguém quiser descer contra um, os dois lhe resistirão. E o cordão de três dobras não se queda tão depressa. Necessitamos um do outro, irmão. Necessitamos, assim como você necessita do seu cônjuge, necessita do seu filho. Hoje é noite da família, está buscando os milagres de Deus. Deus está disposto a fazer milagres no seu lar. Junta essa força, irmãos. Sozinhos a gente não consegue, mas estamos aqui, somos uma igreja. Somos um só corpo. Vamos acalentar um ao outro. Vamos juntar as nossas forças e pedir a Deus, para Deus mudar essa história da nossa casa. Amém? Vamos estar orando? Pai querido, Pai amado, Deus de poder e glória. Pai, nesta noite, eu vim te agradecer, Pai, por este momento, por esta oportunidade de estar aqui na tua casa, Pai, louvando e grandecendo o seu santo nome. Pai, nesta noite, a Deus, pedir, Pai, por cada vida de estar aqui, Pai, cada propósito de oração, ó Deus, ó Pai Santo, cada pedido, ó Deus, só posso estar fazendo um sobrenatural, Pai, em cada vida aqui, ó Pai, mudando a história, a trajetória. Pai, eu peço para aqueles teus filhos, ó Pai, que não vão poder estar aqui, ó Deus, por motivo de saúde, ó Pai Santo, por motivo, ó Pai, de trabalho, Pai Santo, Deus querido, Deus amado, que sabe, Pai, de cada um, ó Pai, aqueles que estão no deslocamento, ó Deus, traga insegurança, ó Deus, Pai querido, Pai amado, que nesta noite, ó Deus, ó Pai, que este culto, ó Pai, venha a salvia, ó Pai, para o teu trono da tua graça, Pai, como um aroma suado, ó Deus, ó Pai Santo, usa-nos, ó Deus, de acordo com o teu querer, com a tua graça, Pai, faz neste lugar, ó Pai, o teu sobrenatural, Pai, que não sejamos nós, ó Deus, a vida, ó Pai, superambulança, ó Deus, a tua graça, ó Pai, neste lugar, ó Pai, através das nossas vidas, ó Deus, que possamos, ó Pai, ser instrumentos, ó Pai, em tuas mãos, ó Pai, usa-nos, ó Deus, de acordo com o teu querer, com a tua graça, Pai, ó Pai Santo, Deus, querido e desamado, vem neste lugar, ó Deus, para a honra e glória do seu santo nome, ó Deus, Pai, muito obrigado, ó Deus, seja conosco, ó Pai, ó Pai, neste momento, ó Pai, de louvor, ó Pai, neste momento, ó Pai, de palavra, ó Deus, fala conosco, ó Deus, para a honra e glória do seu santo nome, Amém. 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 Para dizer que tu és o rei Para dizer que tu és o Senhor Para dizer que tu és o rei Para dizer que tu és o Senhor Teu reino é sempre eterno Firmado em misericórdia Justiça, igualdade Bondade e fidelidade A tua igreja te adora A tua igreja te adora Teu reino é sempre eterno Firmado em misericórdia Justiça, igualdade Bondade e fidelidade A tua igreja te adora A tua igreja te adora A tua igreja te adora Para dizer que tu és o Senhor Para dizer que tu és o rei Para dizer que tu és o Senhor Só que tu és o Senhor Meu reino é sempre eterno Firmado em misericórdia Justiça, igualdade Bondade e fidelidade Bondade e fidelidade A tua igreja te adora 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 Amém. Irmãos, esse versículo, ele é tremendo. Eu sou até suspeito de falar, porque desde a minha, vamos falar assim, da minha mocidade, da minha adolescência, lá na minha casa, os meus pais, eles sempre me orientaram a fazer esse mandamento. Eu creio como se fosse um mandamento. E Deus sempre superabondou o meu lar, na minha família, porque, né, eu sempre trouxe isso comigo, ser fiel. Irmãos, quando você entende esse mandamento, o que Deus faz é maravilhoso. Quando Ele fala que fazer pra mim não é fazer barganha não, irmãos. Pode ter certeza, é real. Deus surpreende a gente todo instante. Tem coisas que às vezes a gente pensa, imagina, e Deus envia na nossa casa, envia na nossa conta bancária a provisão. Deus é maravilhoso, irmãos. Então, queridos irmãos, nessa noite, possa trazer a casa do Senhor, né, para que haja um mandamento na casa do Senhor. Irmãos, através do nosso bismo, uma oferta gera vidas, irmãos. Irmãos, a gente faz o trabalho de evangelismo. Tudo na casa do Senhor é para alcançar vidas. Às vezes a gente não está vendo diretamente aqui na casa do Senhor, mas está sendo gerada a sementinha lá no lado da pessoa, seja numa mensagem aqui no YouTube. Está sendo gerada, irmão. É custeado. E Deus tem feito sobrenatural na nossa igreja, pra glória de Deus, eu creio, e vai fazer, tá bom, irmãos? Vamos estar orando? Pai querido, Pai amado, Deus de poder e glória. Pai, neste momento, ó Pai, diante aqui, ó Pai, da tua igreja, ó Deus, vamos orar agora, Pai, para os dízimos e não ofertas, ó Deus. Pai, que neste momento, ó Deus, cada semente, ó Pai, que está aqui no teu casofilácio, ó Deus, possa estar gerando vidas, ó Pai. Ó Pai, repreenda, ó Pai, o devorador, ó Pai, o migrador na casa dos teus filhos, ó Deus. As portas que estão fechadas, ó Pai, o profetismo que vão se abrir, ó Deus. Portas de emprego, ó Deus. Ó Pai Santo, tudo que tem feito, ó Pai, impediu, ó Pai, seus filhos de ofertar, de dizimar, ó Deus. Ó Pai Santo, de viver, ó Pai, esse sobrenatural com o Senhor, ó Pai, essa experiência maravilhosa, ó Deus, que caia por terra, ó Pai. Nesta noite, ó Pai, eu profetizo, ó Deus, que o Senhor possa estar, ó Pai, multiplicando, ó Pai, na sementeira dos teus filhos, abençoando os teus filhos, ó Pai, dez, quinze, vinte, ó Pai, cem por um, ó Deus. Ó Pai Santo, que, ó Pai, vidas, ó Pai, possam ser geradas, ó Deus, através, ó Pai, dessas ofertas, desse dízimo, ó Deus. Ó Pai Santo, eu creio, ó Pai, no teu milagre, para o teu sobrenatural, neste lugar, ó Deus. Para a honra e glória do seu santo nome, amém. Trazendo, ó Pai. Pai querido, Pai amado, Deus, que vai dar glória. Pai, neste momento, ó Pai, se colocando aqui, ó Pai, na tua presença, ó Pai, teu filho, ó Deus. Ó Pai Santo, Pai querido, Pai amado, Pai, tu já direcionou a palavra a teu filho, ó Pai, para os nossos corações, ó Deus. Pai, faz do teu jeito, do teu querer, ó Pai, teu filho, ó Pai, possa ser, ó Pai, uma peça fundamental, ó Pai, para falar diretamente conosco, ó Pai, sobre mudanças, ó Pai, sobre ativar, ó Pai, teu milagre, ó Pai, em nossos lares, ó Deus. Usa teu filho mais uma vez, mais, ó Deus. Faz, ó Pai, o teu querer, tua vontade, ó Pai. Fala conosco, ó Deus, para a honra e glória do seu santo nome, amém. Saúde, a honra e glória do seu santo nome, amém. Preciso de ti, preciso do teu perdão, preciso de ti, glória do seu santo nome, amém. Assim tenho sede, como terra seca, assim é minha alma, preciso de ti, glória do seu santo nome, amém. Saúde, a honra e glória do seu santo nome, amém. O Espírito preciso de Ti Já não tá bem tentando me afrontar de Ti E esse escuridão quer cantar Eu não vou te chegar, mas eu não vou resistir Ajuda-me, Senhor, que eu quero em pé na minha fé Ajuda-me, Senhor, que eu quero em pé na minha fé Não pode esquecer do que fizeste por mim Como a dor é no céu, onde se lhe põe em pé Amém! Glória a Deus! Amado! Glória, Glória 2 Samuel Capítulo 12 Glória a Deus Aleluia Deus é pior, irmão Vai passar por terremotos na vida? Sabe o que é uma tempestade? Tempestade de natureza Vento Ebranizo Vento forte Churrada E na vida do cristão Tudo passa Tudo passa Porque Existe um momento na vida da gente Que as coisas vão ver Minha esposa, terceira vez, está lá Quarentena Mas, glória a Deus, eu creio que Já passou Porque Deus Me garante vitória Glória a Deus Amado Aqui Na passagem de 2 Samuel Tem uma passagem sobre Davi Constitua família E de repente Rei Faz uma situação aqui Então, irmão Aqui, hoje É aqui Família Visão de Deus Para o governo da terra Certo, irmão? Introdução Hoje em dia Hoje em dia O que mais se vê Não pode se assentar Hoje em dia O mais que se vê Nos jornais e na mídia São crimes envolvendo Os próprios membros da família Crimes hediondos Contra maridos Esposas Pais e filhos Filhos contra pais Desde Adão Desde Adão e Eva Em sua desobediência com Deus Deram a Satanás O governo da terra E passaram De governantes A escravos Entendeu? Entendeu? Segundo a Coríntios Diz aqui Segundo a Coríntios 4,4 Os quais Nos quais O Deus Deste século Chegou ao entendimento Dos incrédulos Para que Não lhes resplandeça A luz Do Evangelho Da glória de Cristo Que é a imagem de Deus Amém E vem também Romano 6,16 Não sabeis vós Que a quem vos apresentardes Por servos Daquele a quem obedeceis Ou do pecado Para a morte Ou da obediência Para a justiça Hoje amado Nós temos aqui Cinco top Tiramos aqui Da 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 Família O governo da família E Para deixar para a igreja Primeiro Davi Né Tava ali Nesse momento ali De repente Ele Caiu no abutério Né Mata os Pessoa Daquela pessoa Vem um filho Esse filho Adoece Porque ele Adoece Porque ele adoeceu O senhor Adoece No sétimo dia Ele morre Ele cai em pranto 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 Certo Porque ele estava cego Cego Quando ele cometeu o filho Já estava cego E o que acontece Não adiantou nada O senhor Tá irmão Então As consequências Virão Então Nós devemos Primeiro estar com os olhos Voltados Para o senhor E sempre Direcionado o senhor Quando vier Saqueiro Você Busca 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 E vai vir a resposta Então Ele Ele frateou E não adiantou nada Veio as consequências E Deus Interpreceu muito O coração de Deus Porque ele era um líder Certo? Não Consequência tremenda Primeiro filho Certo? Não era O filho lá Daquela situação Da Dutéle No sétimo dia Ele morreu Aí vem Como é que serve Teve Salomão Salomão teve três filhos Certo? Três filhos Aí começou Anão Tamar Absalão O que que acontece? Anão Nessa Os olhos voltaram Para a irmã O que que aconteceu? De repente Vem o primo lá Ó Abinadábia Ó Ó No ouvido dele Ah Mas que pai Ele orientou O primo Ó Faz isso Botou No coraçãozinho Do rapaz Ó Rapaz Ó Fez Vem né E buscar lá Deus não Foi Deu ouvido lá Que segundo Aqui o Simé Que era irmão Davi Então Eu creio que vocês primam O que que aconteceu? Ele Consumou o fato Absalão Que fez esse seu mundo Mara na frente Com um jeito de Matar o irmão Olha só Que tragédia né Que tragédia Então irmão Quando a gente Tira os olhos Da cruz Os olhos do Senhor O que pode acontecer Então irmão Nós constituímos família O homem foi ali Constituiu cabeça Certo? Então irmão Você tem que pagar Um preço Você ser o líder Você tem Essa responsabilidade Não adianta Certo? Não adianta Chutar o balde Porque Certo? Tem que ter um compromisso Esse compromisso É Seriedade Tá irmão Então tá aqui Primeira coisa Primeiro Não se desviar Das ordenanças De Deus Primeiro Nós não devemos Desviar Da ordenança De Deus O Senhor Diz Abraão 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 Sarai Que teria Um filho Da promessa Certo? Aí agora Ele preferiu Ouvir Sarai Porque Sarai Estéreo Certo? Tava ali Não tava Fazendo filho Pra ele O que aconteceu? Ela induziu Falou Por que você não Pega minha serra? Entendeu? Aí vai ter filho Vai ter filho Consequência Já Depois Da nossa Esperança Ela começa A sentir Desprezada Porque nem marido E nem a serra Não dá mais ideia Pra ela O que acontece? Aí Abraão Abraão Tu fica Faz pra sua serra O que você quiser Aí Fingiu A serra Saiu no canto Saiu no canto Infelizmente Não tinha mais Aquele clima O que acontece? Encontra Com a serra Volta lá Te humilha Pra sua serra É a orientação De Deus Tá irmão? Ela voltou Mas irmão Ele Consequências Tá irmão? Porque Não deu Ouvido Que o Senhor Não esperou Na promessa Do Senhor Salmo 40 Diz aqui No versículo 4 No Salmo 40 Versículo 1 É Espere de paciência Certo? Em versículo 4 Dá uma olhada aqui Se não quiser consultar aí Glória a Deus Aleluia Salmo 40 Versículo 4 Quem achou E puder ler Bem-aventurado O homem Que põe no Senhor A sua confiança Versículo 4 Versículo 5 Agora Bem-aventurado O homem Que põe no Senhor A sua confiança E que não respeita Muito bem Nem os que se desviam Para mentiras Muitos são Meu Deus As maravilhas Que tem Interoperado Para tudo E os teus pensamentos Não se podem contar Nente de ti E que eu quiser Anunciá-los E manifestá-los Mas são mais Do que se podem contar Viu, irmão? Abraão Quando tem O Ismael Ali Tinha 86 anos Ainda não estava Né? Perto lá Da promessa De Deus Ele foi precipitado Ele ouviu O conselho da mulher Porque você não faz isso Então, irmão Cuidado com os conselhos Aí aconteceu Essa situação Deus não é O filho da aflição Irmão Segundo tópico Saber esperar Aquilo que Deus prometeu Como foi dito aqui agora Versículo 4 E 5 De Salmo 40 Bem-aventurado O homem Que põe no Senhor A sua confiança E não respeita O soberbo Nem os que se deviam Para Mentira Ajudinha para Deus Né, irmão? Uma ajudinha para Deus Né? Meu Senhor Então, irmão Vamos ter A sintonia Aquela proximidade De Deus Para você ver Senhor É do Senhor Entendeu? Então, irmão Temos que confirmar Muitas são Senhor Meu Deus As maravilhas Que tem operado Para conosco E os teus pensamentos Que não se podem contar Diante de ti Eu quiser anunciá-los E manifestá-los Mas são mais Do que se podem contar Esse é o finalinho Do versículo 5 Do Salmo 40 Irmão A falta de paciência Levou Adão A dar uma ajuda Para Deus Não é assim Na vida da gente? A gente tem hora Que é que acontece E geram, não é irmão? E a gente paga o preço Quando tem dinheiro Você faz sem perguntar a Deus Quando não tem dinheiro Você tem um pouquinho De paciência De perguntar a Deus Mas irmão Tem que ter Toda Observando Toda Dirigência Quando você tiver dinheiro Porque dizem Que você tem que honrar Louvar a Deus No pouco Honrar e louvar a Deus No muito Se você Está afirma Que você está louvando a Deus E agora Você está na bonana Você esquece de Deus Você vê Os caras de Deus Não, né irmão? Então, irmão Isso aí Esses momentos aí A gente tem que estar A ter uma Dirigência tremenda Tá, irmão? Então, a foto O paciência Deu o Abraão A dar uma ajudinha Para Deus E ver as consequências Amado Três Tópico três Nunca deixar De olhar Para a cruz Hebreus doze Nessas dois Dizem a perseverança De Jesus ali Naquela tentação Com o diabo ali Perseverança Nas provações Vem aqui, ó Hebreus doze Olhando para Jesus Autor e consumador Da fé Ele foi um exemplo Tá, irmão? Ele é autor e consumador Da fé O coperogoso Que lhe estava Proposto Suportou a cruz Desprezando a conta E assentou-se A destra Do trono De Deus Filipenses dois, irmão Tá dizendo também, irmão De sorte que haja em vós O mesmo sentimento Que houve Também em Cristo Jesus Tá, irmão? De sorte Que houve O mesmo sentimento, tá, irmão? Então nunca deixar De olhar para a cruz Nós temos que ter Essa Essa sensibilidade Versículo 14 16 de Filipenses, irmão Tá dizendo Fazer todas as coisas Sem murmurações Nem contendas Para que sejais Irrepreensíveis e sinceros Filhos de Deus Inculpáveis No meio De uma geração Corrompida E perversa Entre a qual Resplandeceis Como asco No mundo Retendo a palavra Da vida Para que no dia De Cristo Possa gloriar-me De não ter Corrido Nem trabalhado Em vós Tá, irmão? Corre, corre Nada, nada Nada, nada Morre na areia Não adiantou nada Corre, corre Parou Não adiantou nada Tá, irmão? Tem uma passagem Do rei Asa O rei Asa Desmanchou os monturos Os bosques Não sei o que E tal Serviu, não, senhor? De repente De nada De novo Quando de novo Adoeceu Uma doença Mal Em vez de procurar O Senhor Porque ele vai procurar Um médico Então ele voltou Só para o médico Um médico Em vez de procurar Deus Orginar a orientação Dos médicos Entendeu? Vai procurar um médico Não, ele tem que procurar Primeiramente Deus Não, ele procurou Primeiramente os médicos Tá, irmão? Nós somos Cidadãos Dos céus Então quando De ser afligido Por uma enfermidade Primeiro Senhor Depois o Senhor Desconhe Médico Tá, irmão? Então Não vamos ser igual O rei Asa Tá, o rei Asa Nadou, nadou Morreu na lei Tá, irmão? Glória a Deus Ponto 4 Nunca deixe de dialogar Com seus filhos Reunião Família É Com culto doméstico Às vezes Né Deixe passar Não vai na igreja Vamos reunir a família Vamos orar Um canto o hino Outro canto Entendeu? Um dá um testemunho Outro canto Lê uma palavra Tá, irmão? Mas não vamos ficar ociosos Deixando um dia Trocar outro dia E daqui a pouco Frieza Morte espiritual Então, irmão Não deixe de dialogar Com seus filhos É Me lembro aqui Um conto passado aí O pastor Willis Deu a permissão Um testemunho dele Uma situação Com a filha Pois ele Viu que Entristeceu com a sua filha E começou aqui E fez o filho Muito bonito, irmão Eu sei Sabe por quê, irmão? Mostra que nós somos humanos Tá, irmão? A gente é que Tudo pode acontecer Mas e aí, irmão? Deus golpeou Deus golpeou Com certeza A filha Tinha um rebanjado Meu Deus Meu pai Meu herói Mostrou pra que ele Perdoou É isso aí Então tem que fazer isso, irmão Olha Pague o preço É lindo É maravilhoso E aí A vida é restaurada Você ganha mais um ponto Diante de Deus E ó E a paz A paz transborda Entendeu, irmão? Não tem ruim Que assim Perfeita a paz Glorosa a paz Desde que Cristo Minha alma salvou Tem mudou Se faz Paz inefável Paz de Deus Que faz bem Faz bem mesmo Tá, irmão? A gente está tribulado, né, irmão? Eu tive situações Degradantes Com um dos meus colegas de trabalho E num momento Deus falou assim Põe o prazer na cabeça dele Põe o prazer na cabeça dele Põe o prazer ímpio Eu te amo No amor No meu Jesus E a pessoa Tinha um ódio De quase Que ele me matava Eu te amo No amor No meu Jesus Tá, irmão? Traz paz Tá, irmão? Mas Irmão Então Nunca deixe de dialogar Com o filho Tive situação Com o meu filho mais velho Tá aqui o Deito, né? Caminhando aí Graças a Deus Meu filho mais velho Chegou em 2006 Fondozinho na família No altar de Deus De repente Eu achei Que eu falo Olha Não procurei Direção de Deus Eu Confesso pros irmãos É que eu falo Tem coisa que escapa, irmão Nem tudo Entendeu? A gente não tem assim Uma bolinha de cristal, não Agora se você Deixar de se orientar Na palavra Você comete O que aconteceu, irmão? Eu achei Por devido Ter passado Do exército Ter sido Bom pra mim A gente seria Bom pros meus filhos Aí Nesse caso Meu filho mais velho Foi o primeiro O que aconteceu, irmão? Com um mês de exército Acabou na prostituição É Lá Acabou Eu que tal Você agora É bom de você Bom de você Que teve um Orientador Religioso Lá De uma seita Aí E começou a cabeça Meu filho sumiu Ficou pisguido Desaparecido Peguei a pensar Em procurar bombeiro Eu fui aflito No aniversário de Santa Cruz Eu não sabia o que fazer Não sabia se partia Pra ele procurar bombeiro Procurar meu filho Eu não sabia Isso aconteceu O colega dele De mesma classe Lá No quartel Morava perto da minha casa Ele falou Não, 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 não Não, não, não O que aconteceu? Graças a Deus Ele guardou Mas meu filho voltou Rebelde Transformado E nessa rebeldia Isso aconteceu Em consequência Quinze anos Acostado Da presença de Deus E olha Haja oração Haja oração Em roubo Canto E ali Meu Deus Mas nessa rebeldia De todos conseguiam Onde ele Cinco O cara está vendo Cinco Ai, e quanto sofrimento Então como é isso Então o que Eu tive Eu devido a minha Ocupação Para a empresa E igreja E não sei o que E tal Mas eu não dava Total atenção Para a igreja Era mais atenção Empresa E sempre Imprimindo fogo Ele ia deixar De fogo Ele viajava E não sei o que E às vezes O meuzinho Estava perdendo Irmão A grama Ela é boa Você tem que Dê o que ela vem Tá Se você não tem Dê o que ela vem Já era Tá irmão Passa E você acaba Passando um mau momento E eu passei Por esse mau momento Eu confesso Para os irmãos Mas glória a Deus Hoje está servindo ao Senhor Tá irmão A honra de Deus nação E tal Olha Eu estou assim Boca aberta E Deus tem que ver E é milagre mesmo As coisas Tremendas E eu louvo ao Senhor Porque Ele ouve Muitas notificações E Ele ouve Quando a gente está ali Com o coração Quebrantado Deus Tá Glória a Deus Então Irmão Se tiver umas petições Diante do Senhor E tiver uma situação Semelhante Creia De um momento 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 Deus vai te levar De um momento Glória a Deus Irmão Cinco Nunca deixe de levar A família A adoração Como eu tinha comentado Aqui Certo Com o que doméstico Brincadeiras bíblicas Gincanas Certo Um pouco é Para conhecer com o bíblico Não Tá Irmão Deus Vai operar De maneira tremenda Tá Glória a Deus Para concluir Irmão Quando somos Governados por Deus Governamos bem Nossa família Entendeu Então Te enche De Deus Te enche Não Passeguindo Conhecendo o Senhor E Você vai passar Para a família E isso vai ser Como um dia Vai Pegando Aonde passar E vai Transformando Tá Então Direção de Deus Tá Primeiro você Busca a direção De Deus Tá E Deus vai A pessoa Tá Eu agradeço A oportunidade Passa o portato Para o Deus E gente Glória a Deus Amém 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 Glória a Deus 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 Falou com você Falou comigo Amém Gostaria de estar chamando o nosso presbítero Amado Tá Fazendo oração Amém E Deus vai falar no coração dos irmãos Quem recebeu dessa noite aqui Amém Glória a Deus Deus é maravilhoso Irmãos É só crer Que os milagres estão acontecendo Aqueles que estiveram com os olhos tampados Mostram o que o Espírito Santo Deus está mostrando É maravilhoso Amém Glória a Deus A paz de ser a igreja Amém Vamos nos colocar de pé Um momento muito precioso Essa Essa Família do Do Diácono Davidson É abençoado Se você notar O Davidson Pregou na quinta-feira E é a família de tenor Ele já começa com louvor E eu falei Rapaz É tremendo Muito joia Muito joia Estou aprendendo Família Estou aprendendo Isso é muito bom Muito contagiante Vamos começar também Vocês se preparem Que louvor Que ministra os louvores Amém Glória a Deus Estendam a mão Vamos Estadando Finalizando o nosso culto Pai eu quero te louvar Te bem dizer Te agradecer Por tudo que o Senhor fez Nesta noite Pai Do começo ao fim Dos louvores O bom ao Senhor A palavra Para os aviso Pai Muito obrigado Estamos sendo aqui Estão sendo aqui Pai Tremendamente alimentado Com a Tua palavra Mais um culto Para a família Pai Que nós possamos Mesmo Tomar posição Pai Diante do Senhor Enriquecer Cada vez mais Pai Os nossos lares Com as Suas palavras Um bom testemunho Que nós possamos Ficar atentos Mesmo Porque o inimigo Pai Ele quer Pai Tragar Mas o Senhor Vem Pai Com a sua destra Nos afastando Desse mal Em nome Do Senhor Jesus E a graça A paz Que é concedida Diante dos céus Seja derramado Para todos Sempre Pai Igreja E nós Dizemos Amém O Senhor É por nós Tudo Posso E Temos Fortalece A Um Prado de Terra A Pai Senhor Jesus Pai 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 Obrigado.